Fala galera, Léo Santana falando, gigante, tô aqui pra mandar um abraço ao Kaique Diniz e toda a galera da CIA de Dança Cadence. Um beijo no coração de vocês, fizeram a coreografia top da minha música, vocês podem estar curtindo aí, um abraço e é nóis. Onde eu tava com a cabeça querendo me amarrar, ia fazendo besteira, mas consegui me salvar. Passe que eu rendi meu paredão pra fazer chá de panela, por causa dela. Quis botar uma coleira em mim, quis proibir a minha gela com a galera. Adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como dá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com um whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com um whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como dá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com um whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com um whisky na cabeça É disso que eu tô falando Acho que acertei mais uma, hein Chama no swing Hoje eu tava com a cabeça querendo me amarrar Ia fazendo besteira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer chá de panela Por causa dela Quis botar uma coleira em mim, quis proibir a minha gela Com a galera, a de mim alguém falou já era Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como tá minha mesa Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça Quatro novinhas descendo no chão com whisky na cabeça É mais uma do GG Vem, vem com o gigante Eu sou da data Eu sou da data Legenda Adriana Zanotto